Se você quiser ter na sua casa um chuveiro igual a de hotel, com pressão, aqui está a solução. É só você ter um aparelho desse aqui, que vai resolver o seu problema. Vamos fazer o teste? Isso aqui é um pressurizador. A água, aqui no meu chuveiro, ela é assim, vai fazer o cuidado. Agora vamos pressurizar a ouro e o aparelho. Não mostra nenhum olhar. E aqui está. Ah, não tem nada. Se você quiser, vai ficar. Obrigado. 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 Tá bom. Obrigado. Então tá aí. Uma opção para o que eu quiser ter na sua casa um chuveiro e meio de hotel, a cerveja forte. Essa é a opção. Coloca um pressurizador que resolve o problema. Beleza? Um abraço. Tchau.